Para tudo no baile Vou mandar pras cavalona Para tudo no baile Quero ver geral na onda Vem na sequência do trepa trepa O que é isso? Vem na sequência do trepa-trepa Vai nessa coisa do toma, toma Só não vou ser tão Para tudo no baile, vou mandar pras cavalona Para tudo no baile, quero ver geral na onda Vem na sequência do trepa-trepa, vai na sequência do toma-toma Vem na sequência do trepa-trepa, vai na sequência do toma-toma Trepa, 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 toma, toma, toma Trepa, 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 toma, toma, toma Vem na sequência do trepa trepa Vai na sequência do toma toma Toma, 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 toma O que é isso? Eu quero tomar, 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 toma, tomar, tomar, toma, 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 só no você tão Eu quero tomar, 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 toma, tomar, toma, 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 toma Black DJ, haha, meu roxo bato grosso, porra Legenda Adriana Zanotto